Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal DG Explica, meu nome é Douglas e hoje nosso assunto aqui no canal vai ser relógios, tá bom? Mais uma vez aí da marca Nave Force, é o novo relógio lançado pela Nave Force, como se ele é em couro, então se você curte, você gosta desse tipo de relógio aí, assista esse vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu particularmente gostei muito, né? Tem algum detalhe aqui que eu não gostei e eu vou passar para vocês também, tá certo? Antes da gente abrir aqui a caixinha e conhecer esse relógio que é muito top, eu quero te convidar a fazer parte aqui da nossa família, do nosso canal DG Explica, deixa o like, se inscreva com o botão aqui abaixo e aciona o sininho das notificações, porque aí quando a gente lançar um vídeo você será rapidamente notificado pelo YouTube, tranquilo? Bom pessoal, padrão aqui, eu particularmente sempre compro os relógios nas caixas, porque a gente vende esse produto, né? Nós temos uma loja aí, DG Roupas e Acessórios, onde nós enviamos para todo o Brasil, então também se você quiser comprar relógios, smartwatches, fones de ouvido, na descrição vão estar aí os nossos contatos direto, WhatsApp, Instagram e Facebook, e aqui em cima o Facebook e o nosso Instagram, para você seguir a gente lá, tranquilo? Bom, então, como eu sempre, como eu estou falando com vocês, né? A gente compra aqui com as caixinhas, porque agrega valor ao produto, se você comprar da China, provavelmente você vai comprar aí um pouco mais caro com as caixas, mas chega mais protegido e agrega valor ao produto, tá certo? Então, a gente abre aqui, ó, estilo gavetinha, né? Tem aqui uma caixa agora mais reforçada, ó, escrito aqui, Nave Force, tá? É, Made in China, bacana a caixinha, né? E abrindo aqui, nós vamos ter um cartão aí da Nave Force, tá galera? Não é cartão de crédito, é um cartão aí da loja, tá? É, vocês podem comprar em outras lojas, na verdade assim, são várias lojas, né? Que vende esses produtos da Nave Force, tá certo? Caso vocês queiram comprar lá da China, no caso eu comprei do Aliexpress, tá? Eu não fui taxado, tá galera? Dificilmente você compra um relógio desse aqui, você será taxado, mas pode ser que seja, mas é bem difícil. Manual aí, né? Inglês, chinês, então não dá para entender muita coisa, a gente vai aqui acompanhando mais ou menos pelas figuras mesmo, né? Mas vem aqui um cartãozinho da Nave Force, certo? Bom, vamos tirar isso daqui. Aqui, aqui vem uma espuminha de proteção e aqui, propriamente dito, a gente tem o relógio. Então, olha como que na caixa, né? Ele vai agregar muito mais valor aí para quem revende, né? Então, a gente tira, ó, ele vem bem protegido aqui, fica bem interessante. Ó, vou deixar a caixinha aqui e vamos conhecer esse modelo aqui, que é o 8028, pessoal. Modelo com pulseira em couro, novo modelo aí da Nave Force, né? Aqui a gente tem uma tagzinha da marca, né? Que você pode colocar aqui o modelo, o preço aí, quando você for vender na sua loja. Deixa eu tirar isso daqui para facilitar também a nossa vida, tá? E então, pessoal, aqui está o modelo 8028, tá? Eu comprei com essa cor que eu achei bonito, né? Prato com essa pulseira, com esse tom de cor. Achei que combinou aqui, achei que é bem legal, mas ele tem outras variações. Na verdade, oito variações de cores aí, caso vocês queiram, tá certo? Como eu já falei, modelo 8028, né? Vocês podem ver aqui, ó, na parte de baixo, tá certo? Modelo NF8028. A caixa desse smartwatch tem 42 milímetros. Eu acho que assim, se é um... não vou falar nem defeito, mas se é uma coisa que eu particularmente acho que a Nave Force tem que corrigir, são os tamanhos dos relógios deles. Eles precisam fazer relógios com diversos tamanhos. Normalmente, os relógios deles são médios para pequenos. Eles não fazem relógios muito grandes, né? Esse relógio aqui, ele tem uma altura até grande, ó. Se você for ver, ele é 14 milímetros. Mas ele é um tamanho médio para pequeno. Então, assim, eu acho que se ele fosse um pouco maior aí, com uma caixa de 45, 47 milímetros, eu acho que seria mais top. Porém, tem gente que tem o pulso mais fino, então ele vai ficar bom também para quem tem o pulso fino. Mas eu acho que ele deveria ser um pouco maior, tá certo? Então, só apenas essa observação aí. A pulseira, como eu falei com vocês, é uma pulseira de couro de qualidade, né? Obviamente, não é aquele couro legítimo, aquele couro top, mas é um material muito bom. Nós já revendemos esse relógio da Nave Force há muito tempo aqui na loja. São relógios que dificilmente dão problema, né? Então, assim, é um bom relógio para quem quer revender. Ela tem cerca aqui de 23 milímetros de largura, né? Ela começa um pouco mais larga, vai dando essa afinadinha. Tem dois passadores, né? Um fixo e outro móvel. Fecho em metal com a Lua da Nave Force, né? Eu acho que combinou, eu acho que casou muito bem as cores aqui. Tá certo? Então, aí, ó, todos os detalhes da pulseira. Uma coisa que eu também não curti muito foi esse sistema de encaixe aqui. Porque se você perder essa pulseira, você vai ter dificuldade para encontrar ela no mercado, né? Não sei nem como que é o encaixe. Provavelmente vai ter que puxar essa peça para um lado e para o outro aqui. Tá certo? Mas é um detalhe que eu, particularmente, não curti muito não. Tá certo? Mas até que ficou bonito para o relógio. Tá certo? Porque aí ele fica com o corpo aqui bem legal. Na parte de baixo aqui, vocês podem ver que ele é fechado na pressão, né? É um relógio aí 3 ATM. Ou seja, não é um relógio que você deve nadar, tomar banho. Falo por experiência que nós vendemos. A galera compra o relógio da gente aqui. Vai para a Cachoeira, já nadou em mar e não teve problema. Porque os relógios na V-Force, eles são realmente relógios muito bons. São relógios de qualidade, né? Mas fica aí só essa observação. Então, ele pesa 93 gramas, né? Ele tem a caixa bem pesada. A caixa dele é em aço, né? Então, a caixa pesada. A gente sente que ele tem um peso aqui legal, tá? Ele tem aqui esses três botões, né? Botão coroa com a logozinha aqui, ó. Da Nave Force. O Nzinho, ele está com um adesivo azul, tá, galera? Esse aqui é um adesivo. Botões aqui que servem para quê? Para disparar ali, ó. Os cronógrafos, né? Os cronógrafos deles são funcionais. Então, aqui você para. Aqui você reseta, zera eles, né? Ele tem ali, ó. Um marcador de data, certo? Aqui dentro é escrito Nave Force 3 ATM. Então, vocês podem ver que ele tem aqui alguns números na parte de dentro, né? Quando fica escuro, ele fica refletivo. Então, você pega aqui uma certa luz. Os ponteiros ficam refletivos. É bem legal. O corpo dele, como eu falei, é em aço. Na parte de baixo aqui, ó. É um aço brilhante. Muito bonito. Na parte de cima, é escovado. Gostei muito desse acabamento. Achei muito bonito mesmo. Achei que combinou. Não gira aqui, tá, galera? Esse bisel, ó. Ele é fixo. Então, ele não vai ter a possibilidade de girar aí, tá? Então, assim, na construção do geral, eu gostei muito. Achei muito estiloso realmente esse relógio, né? Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de acabamento, assim, fosco, tá? Vocês podem ver aqui que o vidro dele é bem aparente. Então, caso você queira comprar até uma película aqui, seja de silicone ou vidro, para colocar para evitar arranhão. É um vidro, né, de cristal mineral. É um vidro que tem qualidade, mas se cair, se quebrar aí, você vai ter prejuízo. E para encontrar esse tipo de produto para troca, é bem complicado, né? Bom, então aqui a gente tem, como eu falei com vocês, a coroa aqui. Você pode, né, girar para ajustar a hora, né? Os ponteiros aqui com detalhe do Nzinho da nave Force na parte de dentro. O botão aqui para disparar os cronógrafos. Então, caso você queira aí que os cronógrafos, né, fiquem girando. Olha só como que o relógio fica muito bonito, né? Agrega valor quando esses cronógrafos estão girando. Muita gente me pergunta, deixa aí, para que servem esses cronógrafos? Galera, na prática serve para pouca coisa. Isso aqui é mais um enfeite mesmo do que necessariamente uma função, tá certo? Então, assim, é legal que tenha um cronógrafo e que ele funcione. Porque quando a gente pega aqueles relógios que apenas são um enfeite, eu acho meio fuleiro, eu acho feio. Tendo os cronógrafos aqui, ó, eles têm que estar girando. Eu acho que fica muito mais bonito, tá? Ó, quer parar? Para aqui e se quiser resetar, é só apertar o botão de baixo. Bom, pessoal, e com o NF8028 no pulso, ó, para vocês terem uma noção, né? Meu pulso, ele não é magrinho, não é gordinho. É um pulso, vamos dizer assim, normal, tá? Olha como que ficou aí. Como eu falei, né, ele tem uma caixa bem alta. Porém, não é um relógio grande, né? 42 milímetros não é uma caixa grande, é uma caixa média para pequeno. Porém, quem tem o pulso fino vai ficar bem legal aí, tá certo? Ó, cronógrafos ali girando, tá? O legal dos dois passadores é que não fica aquela ponta gigante. Então, você tem esse fixo aqui e aí você pode dar uma regulada aqui, ó, para ficar bem legal, né? Não ficar aquela coisa esculachada. Então, como eu falei, relógios da Naviforce são relógios bons e baratos. É claro que se você quer um relógio à prova d'água, com muito mais qualidade, você realmente tem que investir mais aí. Mas eu curti o modelo 8028. E aí, vocês gostam de relógios da Naviforce? Vocês vendem na loja de vocês? Vocês já compraram? Deixa aqui nos comentários qual modelo que vocês compraram, se gostam ou não. Perfeito não é, né, galera? Só Deus nessa vida. Mas eu acho que são relógios bons sim. Eu já revendo particularmente há muito tempo e dificilmente a gente tem problema com relógios da Naviforce, tá certo? Bom, outra coisa que eu peço para vocês agora é deixarem um like se vocês curtiram o vídeo, curtiram aí esse novo modelo, tá certo? Se inscrevam no canal DG Explica para estar recebendo mais novidades e acionam o sino das notificações. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau! Tchau!